Seguinte galera, pra quem não me conhece, eu sou o Vulgo Ajota, hoje estou aqui pra começar mais um vídeo E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que for novo aqui no canal, que se inscreva, que deixe seu like Senta aqui nos comentários, ideias e sugestões para vídeos futuros Lembrando pessoal, que o like e a inscrição de vocês é muito importante pro engajamento do canal, beleza? Então eu conto com o apoio de todos vocês Bom pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rápido e curto, tá? Mostrando um pouquinho da minha coleção de DVDs do Smallville Exatamente, Smallville é uma das séries que eu mais gosto nessa vida, tá? Eu assisto desde que eu era pequenininho, é uma série maravilhosa Interpretada aí pelo Tom Welling, né? Que a gente sabe aí bem que não é o Superman, é o Superboy Mostra aí o desenvolvimento do personagem, etc, etc Acho que eu não preciso dar spoiler da série pra vocês Porque é uma série antiga, uma série lá de 2001 Que foi de 2001 a 2011, tá? Então, acho que a grande maioria do pessoal que tá vendo esse vídeo agora já assistiu É só pra mostrar mesmo pra vocês aí o DVD, tá? O box que eu comprei aqui na época, eu adquiri em 2018 Paguei R$890,00 nas nove temporadas Por que nove temporadas? Porque a primeira eu não comprei Porque na época eu não achei dublado Só tinha legendado Ela não tinha uma versão dublada, então eu acabei não comprando Mas eu tô procurando na internet pra comprar Pra completar, enfim, a coleção Bom pessoal, esse daqui então é minha coleção de DVDs do Smallville, tá? Da segunda à décima temporada Como eu já expliquei pra vocês Eu não comprei a primeira Porque na época eu não achei dublado Só tinha versões legendadas e eu queria dublado Porque eu tenho preguiça de ler legenda Embora eu assista dublado com legenda Sim, eu sou maluco Mas Aí tá aqui, essa aqui é a nossa coleção Vou mostrar um pouquinho pra vocês Uma por uma, tá? Que eles vêm aqui nesse papelzinho especial Que é uma edição especial, querendo ou não Desmovem, então eu vou mostrar bonitinho pra vocês Eu vou ver se eu gravo ou aqui da câmera, tá? Em 4K Ou aqui do meu S23 FE, tá? Em 4K também Ou 8K Vamos ver Porque em 8K fica um pouco ruim Porque ele grava abaixo aí dos 30fps Então começa a dar umas legado Mas eu vou mostrar certinho pra vocês, beleza? Vou começar aqui então pela edição limitada de esmóvel Segunda temporada completa, beleza? Então ó Ela é assim, ela tem esse papelzinho aqui que protege As informações aqui, o código de barras Enfim, tem até uma foto do elenco aqui, né? Acho que ia até ser interessante Vou ver se consigo focar pra vocês Aí focou E ó Pra vocês verem, ó Todos são assim, tá? Exceto a sétima e a sexta temporada Que vieram num papelzinho separado Mas enfim Esse Essa capa aqui, né? Sei lá como que chama É igualzinho a capa do DVD Não muda nada, tá? É a mesma coisa E aqui dentro, ó Olha que legal pra vocês verem Tem aqui os DVDs, tá? Então esse aqui, ó No caso, acho que é o disco 2 Não, é o disco 1 No caso, o disco 1 é o Superman, né? O Clark Kent Tom Welling Ou o Kalel de Cripple Aqui é a Queenstain Krell, né? Sei lá Lana Lang A infame mulher do Clark Kent Lex Luthor, né? Que é o Michael Que é apresentado por Michael Rosemann Aí temos aqui A Chloe Sullivan No DVD 4 Temos seguidos aqui por Pete Ross, né? Que ele ficou O Sam Jones 3 Que ele ficou Só até a terceira temporada Depois ele saiu Aí os pais do Clark, né? A Marta e o Jonathan Que antes Então, assim Todos os originais Como vocês podem ver Tudo originalzinho Bonitinho, tá? Eu comprei Na época Eu adquiri esse DVD aqui Esses DVDs, no caso Nas lojas americanas Aqui da minha cidade, tá? Foi tudo comprado presencialmente Mídia física Fui lá, selecionei a dedo Na época eu tava até com uma promoção Porque... Galera, em 2018 Eu não sei como que era Na cidade de vocês Ou sei lá onde vocês moravam Em qual país Mas aqui na minha cidade Pelo menos o Blu-ray Ele não era muito famoso Muito poucas pessoas tinham E também era uma tecnologia cara De se ter acesso, né? Então a gente já tinha mais DVD mesmo Você vai falar assim Ah, mas já tinha Netflix Já tinha Amazon Prime E outras coisas Sim, galera Eu sei Só que infelizmente Algumas pessoas são mais atrasadas Do que outras, né? Pobre assim mesmo No entanto que eu só fui Ter uma Amazon Prime Na minha casa em 2018 Netflix Eu só fui ter o conhecimento dela Em 2015 Pra vocês terem uma ideia Então, assim, pessoal É... Eu acabei entrando nesse mundo De stream um pouco atrasado E também na época Eu não tinha HBO Max, né? Que agora é Max, né? A gente não tinha na época E não tinha uns episódios de Smovem Então a gente tinha que Ou baixar na internet Pra assistir Ou assistir no SBT Que tinha os direitos da série Ou no Warner Channel, né? Ou comprar os DVDs Que eram caríssimos, né? No entanto que eu paguei quase mil reais Nessa coleção E seguimos aqui, então Pra terceira temporada de Smovem Em edição limitada, tá? Que dá pra vocês verem um pouquinho, né? Do Lex Loco Aí no manicômio Mostrando um pouquinho Do Lionel Manipulando A Chloe, né? Essa temporada aqui é muito boa Eu particularmente gosto Principalmente do primeiro episódio Que o Clark aí tá doidão Começa a roubar a caixa eletrônica Enfim, né? Os caras chamam ele de Cal Opa! Sai aí Aí saiu a capa, tá? É o mesmo esquema Da segunda temporada É igualzinho, tá? É igualzinho A capa do DVD aí Aí aqui é a mesma coisa, né? Primeiro disco O Clark, né? O segundo disco A Lana A Chloe Aqui o Lex Dá pra ver que mudou um pouquinho Os personagens envelheceram Então eles ficaram um pouquinho diferentes Mais maduros, por assim dizer O Pete E, por último Os pais E a mãe do Clark Tá? O Jonathan e a Marta aí Beleza? O Lionel ainda não aparecia aqui Nesses DVDs Mas ele vai começar a aparecer nos próximos Aí o pessoal pode até perguntar Mas por que você tá postando esse tipo de conteúdo? Tá sem conteúdo pra postar? Não, galera Acho que é interessante É Pra quem acompanha o canal E há mais tempo Sabe que eu sempre gostei De postar as coisas Que eu verdadeiramente gosto E Smallville Foi uma série assim Que fez parte da minha infância Fez parte do meu crescimento Até hoje eu gosto muito Assisto ainda Assisto e reassisto E repriso E pra mim é sempre a mesma emoção Todas as vezes que eu assisto Então eu achei importante Falar um pouquinho Sobre uma coleção Que fez e faz parte aí Da minha vida Beleza? Aqui na quarta temporada É quando entra a Erika Durance, né? Que no caso É a Lois Lane Quarta temporada completa Olha só Aqui o Clark entra pro time de futebol Que é interessante O Lex já fica mais maldoso, né? O Lionel é preso Enfim Cusado de Assassinato aí da Morte dos Pais E a mesma coisa das outras, tá? É idêntico Aquela capa protetora ali E aqui dentro Acho que talvez não mude muita coisa Ainda continua O Tom Elling, né? A Lana A Chloe Sullivan A Chloe Sullivan Lex Luthor Marta e Jonathan E Aqui o Lionel Porque o Beat nessa época ele saiu, né? O Sam Jones III Ele saiu da série Não sei exatamente os motivos Mas Eu sei que ele deixou a série Na quarta temporada E aqui é a quinta temporada, tá? Já tirei da capa aqui, ó Mas como vocês podem ver É também idêntico, né? Exceto Por essa parte aqui frontal Não tem, né? É aberto Mas é idêntico Como vocês podem ver E esse aqui é mais pesado Parece que vem mais discos, né? Mas tá mais pesadinho Mas mantém o mesmo padrão Primeiro disco Clark Kent Tom Elling Aí a Lana Lang Chloe Sullivan Lex Luthor Marta e Jonathan E a Lois Lane, né? Se o Lionel não aparece Não sei porquê Porque ele teve muitas participações especiais Participações especiais não, né? Ele foi até um personagem recorrente Nessa temporada aqui Mais até do que nas outras Na minha opinião Aí pessoal Mostrando aqui pra vocês Então A sexta temporada E a sétima Eles são diferentes Eles são tipo um box Porque vem Dois Duas caixinhas, né? Com DVDs Acho que cada uma tem Seis discos Se eu não me engano Vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui é a sétima temporada Aqui aparece A Laura Van Der Volk, né? Que é a cara azorel Lembrando que a caixinha Embora ela seja diferente O desenho, né? É basicamente a mesma coisa Exceto a parte de trás Mas na frente Ele é igual, tá? Aí são seis São seis discos mesmo Aqui é de um a quatro E aqui é de cinco a seis O porquê eles dividiram em dois Eu não sei, tá? Mas foi dividido aí Tanto a sétima Quanto a sexta temporada Beleza? Estou aí mostrando aí As primas, né? Chloe e Lois Lane A Lana sozinha O Lex E o Clark Né? Na sétima temporada E aqui Na outra parte do DVD Temos James Olsen Com a Lara No caso a Cara, né? E aqui O John Glover Que é o Lionel Luthor Beleza? Essa aqui é a sétima temporada Agora eu vou mostrar A sexta temporada Pra vocês Mostrar a sexta temporada Aqui rapidinho Aqui mostra também O início, né? Bom, aqui mostra o início Também Da Liga da Justiça Deles, né? Ó O Oliver Queen Que é o Arqueiro Verde O Flash O Aquaman O Cyborg E o Superman Que no caso Era pra ser o líder Nessa temporada aqui Um breve spoiler Pra vocês A Lana e o Lex Aí eles casam, né? Eles casam E muitas tramas Aí são reveladas E aqui vai mostrando, né? Lana e o Clark Aqui A Chloe E o Jimmy E aqui o Lex Certo? Aí eu mostrando A sexta temporada Pra vocês Aqui mostra Olha Temos o Oliver Primeira vez Que o Oliver Aparece Ele e a Lois E aqui a Lana Sozinha Beleza? Nesse não aparece O John Glover Que no caso É o Lionel Luthor E agora vamos aqui Pra oitava temporada Tá? Essa daqui É a capinha Do DVD aí Eu disse pra vocês Esses daqui Pelo menos São idênticos Tá? Olha só Aparecem alguns Personagens novos aí Um pessoal novo, né? Até porque Muitos originais Saíram, né? Inclusive Os pais Do Clark Infelizmente Eles deixaram A série Aí temos aqui A Chloe Temos aqui O Clark Temos aqui O Jimmy A Lois O Oliver Queen E a Tess Mercer Com Davis Bloom Tá? Que são novos Os personagens aí Que foram introduzidos Na série Beleza? E aqui vamos Pra nona temporada Tá? Que aqui O Kalel Ele já tá um pouco Mais Mais dark, né? Mais sombrio Com essa roupa Toda preta aqui, né? Essa temporada aqui É muito boa Eu particularmente Gosto muito dela Tá? Porém Como eu disse Ainda sinto muita Falta dos looters Certo? Os looters fazem Muita falta Nessa série aqui É aqui, ó O Clark Pra ver que ele tá Bem mais maduro, né? A Chloe Tá com um penteado Diferente A Tess Mercer Que era pra ter Entrado no lugar Do Lex, né? Depois a gente descobre Que é a irmã dele Mas só na décima temporada A Lois O Oliver Que virou um personagem Recorrente E Esse cara aqui É o General Zod Né? Antes dele destruir Krypton E Kandor, né? Que era a sua Cidade natal E vamos aqui agora Pra décima e última temporada Mas não menos importante Nessa temporada aqui A trama toda Se revela, né? A gente vê aqui O Clark Realmente No último episódio Se torna o Superman E seu maior inimigo Retorna Que no caso É o Lex Luthor Ele volta Os Luthor Voltam aqui, né? Pro final Tanto ele Quanto o Lion E No caso aqui O Clark Finalmente veste A roupa de Superman Né? A capa aí Tudo bem que é Só por alguns segundos Mas Enfim Tava no contrato dele Desde o início Que ele não queria usar A roupa de Superman Aí tá aqui Clark Lois Aqui o Oliver A Tess E A Marta E o Jonathan E a Chloe Os Luthor Não aparecem Embora Assim eles Façam Aparições especiais Tá? Pra encerrar A série de uma vez Aí Então esse daí Foi o nosso box Galera São Os nove temporadas Da segunda décima Né? Que a primeira Eu ainda não adquiri Mas pretendo adquirir Muito em breve Beleza? Então esse daí Foi o nosso unboxing Que não é mais unboxing Mostrando um pouquinho Da coleção Que fez parte Da minha infância Esmóvel As aventuras Do Superboy Bom É isso daí Então pessoal Esse daí Foi o vídeo Do nosso querido Unboxing Que não é mais unboxing Mostrando aí Pra vocês O meu box Do Esmóvel Beleza? Espero que você tenha gostado Do vídeo Pra quem gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Se quiser deixar alguma coisa Nos comentários Vai ser muito bem-vindo Então Um abraço pra quem quer Um beijo pra quem não quer É nóis Valeu e fui Até o próximo vídeo Tchau